Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem graças a Deus, tô gravando mais um vídeo aqui pro canal, mostrar pra vocês, agora é cento e meia da manhã, levantei, e vim aqui gravar um pouquinho pra vocês aqui, aqui pessoal, nessa frente aqui, eu batei umas plantinhas, ó, tá tudo já, tá tudo já pegando, levantei também, já molhei tudo aqui, tá tudo pegando, e o dia tá assim, ó, mamãe carregado, aí gente, aqui ó, tá vendo, a rola já pegou, tá bonitinho aqui, aí tá meus feijão, milho, tá tudo mais lindo aqui, ó, tudo na cena aqui, tá tudo grande, né, logo, logo tem que chegar terra nele, aí ó, aí aqui eu tô molhando um dia sim, um dia não, ó, ali eu plantei um pé de amora, tá pegando ali, ó, tudo lindo, a água ali tá ali caindo, deixei na caixa ali, que de tarde eu vou molhar tudo de novo, aí eu já deixei a caixa ser cheia, né, ó gente, atualizando pra vocês aqui, tá vendo, aqui a tampa de abóbora, tá, crescendo aí, tá, o milho e o feijão, pra vocês verem, tá todo, todo nascido, tá aqui como é quente, aí eu tenho que tá molhando um dia sim, e um dia não, um dia sim, um dia não, eu tô molhando aqui, tá todo nascido, todo, todo já grandinho, só que tem umas formigas aqui, ó, que tá carregando os pés, cortando os pés e carregando, né, aqui então, o vizinho deixa saco tá voando, deixa saco atoa aí, sempre o vento tá trazendo saco por aqui, eu tô pegando, queimando, mas é assim mesmo, né, tem uns pés, tem uns pés que tá mais bonita, do que os outros, ó, esse é o lugar que molha mais, ó, assim, o sol tá ali nascendo, e fica mais linda, sol tá lá, ali tá minha casa, tô alisando vocês aí, como é que tá as plantações aqui na roça aqui, falar pra vocês também que eu tô amando ficar aqui na roça, gostando demais do local, o local bem calmo, né, e, é muito legal você acordar assim, cedinho na, na calma, tudo tranquilo, só os passarinhos, você escuta só o barulho dos passarinhos cantando, aqui, aqui é o panteão parecido igual ela aqui, ó, né, aqui, pintei aqui pra que se, se pegue, com fé em Deus vai pegar, que eu molho todo dia, então eles vai pegar, e aqui gente, tá assim, tô alisando vocês aí, ó, que lugar lindo, que mais linda, logo, esses feijinhos aqui, tá tudo cheio de, de base, né, tudo já produzindo, aí, meu pézinho já pude cava, tá aqui, eu deixei no saquinho, o gato da surmiga não tá cortando ele, mas embaixo tá, eu cortei o saco, né, não tá lindo, ali eu plantei outro pé de, de cílio dela também, que aqui tem que tentar uma surda, aqui nessa frente aqui, né, pra ficar bonito, aqui tá meu pezinho de ameixa, que eu fiz a mudinha da, a partir da semente, tá aqui, eu trouxe essa mudinha de São Paulo, aqui, botei, deixei nesse cana aí, por causa da surmiga não tá cortando ele, que já veio aqui cortar, ó gente, peço a vocês que, quem gostar do vídeo aí, que assistiu o vídeo até o final, que deixa aquele like, compartilha o vídeo, pra tá ajudando aí o canal aí, né, que os vídeos tá tendo, muito pouca visualização, a receita, não quer subir, logo, continuar assim, eu vou ter que desistir do canal, vou perder a monetização, né, é muito complicado, a pessoa ter visualização nos vídeos, quem gostar aí, dos meus conteúdos, peço que compartilhe, que, que deixe aquele comentário, que assista o vídeo até o final, tá, agradeço mesmo, a todos aí, a caixa já encheu ali, aqui, eu vou tá tirando a mangueira daqui, lá vamos lá pro fundo, né, tá, que ela mais linda, as correntinhas aqui, ó, e olha, que tá com um ratão com friozinha, ó, e eu tô pegando aqui a mangueira aqui, que a caixa já encheu, aí aqui tá minha, minha hortinha, minha mini horta, né, a alface, tá, uma coisinha mais linda aqui, ó, pouco tempo que eu tô aqui na roça, mas eu tô vendo, já tô vendo o resultado do meu trabalho, ó, aqui tem mais, tem mais alface aqui, eu moldei por, tem 5 dias que eu moldei esse daqui, ó, molhei também, ó, já molhei, molhei ontem, hoje ainda não molhei, vou molhar daqui a pouco, aqui tem bastante mudinha ali, de pimentão, e de maracanjá, só que eu tô, já olhando aqui, ó, tem algum bichinho, que tá cortando, minhas mudinhas, de pimentão tudinho, tão cortando e levando, olha pessoal, olha gente, olha, aqui ó, tem algumas mudinhas de pimentão, mas aqui a maioria, são tudo de maracanjá, deixando crescer, pra poder, eu tô mudando também, ó, olha pra isso, ó, isso, mas aqui, não é nem fome, isso aqui, cortou a mudinha também, do, do maracanjá, é outro bichinho aí, que tá pegando as mudinhas, e cortando, deixa eu passar por aqui, e aqui, tá meus pés de couve, ó, nasceu bem pouquinho a semente, o bichinho levou tudo, mas nasceu bem pouquinho, assim, ó, nasceu, na verdade, de quatro pés, aqui tá meu cheiro verde, ó, tem cheiro verde já, no ponto, de tá colhendo, e tem pequenininho, que eu vim replantando, que a semente não, o bicho levou a metade da semente, aí eu vim replantando, ele tá nasceu, tá crescendo aí, é bom que, não vai faltar, né, quando esse aqui, já tiver acabando, esse outro, já tá bonito colher também, ó, aqui eu plantei um, uns pés de tempero, aqui é o alicrim, aqui é um pés de alho, que usa, a solinha, ó, hortelã, esse aqui é o hortelã grande, né, esse aqui é aquele quento grande, e aqui eu plantei os enxertos de uva, ó, mas até agora, eu não vi sair nenhum filhotinho, nenhum grotinho ainda, tô molhando aqui todo dia, tem três, tô molhando todo dia, pra ver, ó pessoal, aqui tá, dias, só saindo, né, lá embaixo, tá a plantação de banana, tá a coisa mais linda lá embaixo, vou descer lá agora, talvez mais tarde, eu descer lá pra mostrar pra vocês, ó, espero que quem gosta do vídeo aí, por favor, compartilha o vídeo, pra dar engajamento aí, muito obrigado a todos! e aí, tudo bem, tchau,